Lá, 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 lá Vem desfrutar do amor de Deus Você e sua casa Deixe Jesus que eu reentrar Em seu coração Vida melhor ele quer te dar Restaurar seu lar Paz e harmonia ele quer trazer Pra você Vem desfrutar do amor de Deus Você e sua casa Deixe Jesus que eu reentrar Em seu coração Vida melhor ele quer te dar Restaurar seu lar Paz e harmonia ele quer trazer Pra você Lá, 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 lá Deus alcançou e modificou Toda minha casa Ainda que venha a tempestade Não nos abalará Vida melhor ele quer te dar Restaurar seu lar Paz e harmonia ele quer trazer Paz e harmonia ele quer trazer Pra você Paz e harmonia ele quer trazer Paz e harmonia ele quer trazer O agosto Papai e mamãe, eu te amo